Guiné-Bissau, stand-up, stand-up, seleção nacional, nacional, rapiguinho 245, J.S. Franga do Rasta, King Cleva, Raio X, Pessador, Pedra Carf, Nigga Vla, Sangue Americano, B-Kwazy, Chef B, Vasquinho, Jamaica, Laudy, Dap-Kwazy, Let's get it, let's go, bang, bang, fire, 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 Seleção nacional, nunca está ali para brincadeira, não está ali para defendir o banheiro, Seleção nacional, não vim para levantar a barreira, ali na notera, Vim que o Rediro King, vim que o novo lei, vim que a nova geração, bom leprê, Unico rapper na história de Guiné que recebeu na cavalo de rei, Dura maneira que eu faço, eu não faço na rap de Guiné, não está ali para batir, Que está ali para batir, bati, niga boca dura para competir, Vim que está ordena, leva que está correndo, cabral de nova geração, filho de paunga, Na getos de Guiné, King está na top, dentro de cidade, King está na top, Raio X, Pessador, Pedra Carf, Luz, O X, X, Pessador, Sa Calção, Gaussu, Napalba, Troux, Ah, e que preciso, nem moro, Jamba, Kuz, R, N, I, na via, vim que gás, cartucho, O B, Red, N, Sp, T, N, Falou, Kuz, Mambé, Lentene, Don, Sabedoria, que Deus, Dank, Bucatene, Andaganto, a canto de república de Guiné, Andaganto, a canto de república de 2013, N ی case, legend, N ی case, legend, N billing, Hoh, brother, Jury! A grande gásируja de rap, Rats no engenho, Ele sofreu, eu corto, eu corto, eu��o Jeff, Rappez armados em rants, a My cross, Copa na fonte de niggas, Mateles que cê cura, Checa seu processamento Teu ser, o분 é lento, O teu talento tá lento Mas niggas falam o сильно, Boy, eleps, oimento Afanados na bifalamba Canta português Marcelo Curibim falamba Tanta cadência, eloquência e consistência Sabência e persistência, decência e transcendência Mas se rap é inocentes, vai culpar e é durasta Corta a cabeça de niggas, pula o saco, é durasta A mim pude rap, continuando provocando Tanto quanto 245, provocando Manco se campo, quinto niggas, não manda bife Vamos para repite, para não entrar em ringue Quase na ficha porta, em causa boa paragem Quanto se velha escolha, só pa perpobagem Bandera nacional, que é que faz isso que é normal Puto com a cena de silva de mim, mas amadal Cosmo não tá bom cantinho de rap, crioula Ganha vida em crucifica, bad e sol É criticando, é copando, mas a ligação é copiando Mantém certeza, mas é de uma casa de guinanar, contínuo Esse niggas flaco, como o que tem, goza minha estrela Só pa pinza na street, boy, que longera Es que rap, yo, se le son de rap, yo Sangue americano com rap, cabeça e papesa Que sopa de nenha, fama, com os anos de subi Amida américa, amiga de li Sangue me calma, não me abo a mim, difícil que eu pude suma a mim No mundo de rap, eu me torno da neta, que eu pude patin Gapurita, frio, em te manga del Rap de mim, é binda ngal Rap de pito, é se anti-ground, é se ga drill Rap de rap, não pega cambeño, não te larga beat, por não gulil Fama, me tem talento, me tem, nem bica chica, mano tem que tamboril Cantando de mim, que percebe, não tem muro para subir Niggas flaco, sangue americano Nangga de atingam, mangi fi, bumi, ccb Kingi, bc, mt, kingi, sanatope Bosta na sorra, boflor, fuj, coita diabo, cbb, bc, mt, marcel, perigoso Rap de cotonete, pode limpar o ouvido Bofei de tecno, de noce, em fogo O santo é consumido, na rua, até no bocal Amigo pega pisola, se conta a piscina, puxa gatila Onde o flaco, onde o boi, tem a diferença Dissansa dão de biches, suma sufco, assamando Selecione nacional de rap, sou disquicinha, nome, homem, desangara Escribi meu nome na caderno, nome, emprega palavras, riba den de grau, com certeza Sempre de mim que macho, cabine para ficar basso De pus e guerra, cada gladiador tem paz Sem cabarepa, bona bim, falam pambu, rimas Se sai de palco, baby mama, mano, pega atrás 205, 45, nigga, bidi, bis Junta rapa de peso, na sambuleia de futismo De palavra na gueto, para pisado, panchilame, educa gueto, com bonoba de senhora Tempo, na baina bim, muduna, fala mim, minchó 205, 45, bona fala de nós, só cuna fala de bandela, não tem de fala de gente Representa GB, 245, no indicativo, bom agresivo Luta contra Tuga, puja, listen da fuga Porta é niggas na monaco, repartir-se o meu satata nega Luta mentale da bim, que rimam na tempo Rainha o verre na tenta bifa, manca até nesse tempo What do you do? What do you do? Ta com a maninha gueto What's up? Ami king, ami imprumeiro Um preto, esperto abençoado, não ta siga palavras bíblicas Amigo, farto, até vos passaboss, todos os cínicos 205, 45, sintoniza, verdadeiro rap, gigi It's me, Léo G, dono do rap, gigi Dou valor pra um ser humano, não sou contra mim I love cannabis Nesse valor, tabu na moeda, bife bem caracoa Ami pouco, cuspirei na cara, massa se coroa, borra Esse capanjilain, idê do no ano Que que tá pensando, não segunda, niggas, tá pensando no ano Mano, sou só com medo, coentrando e júgurde Babel, sou morro, não comendo carne, tipo júgurde Servi barraga, ami pouco, é que lambe Cada vez que cuspem, se espanado, tá bem boca pra lambe Bé, eu rapi mapo, puto, sigui, pacu píldi Má comi, sou tenta, rapa, dentou, ringi, bouna, píldi Épouti, rei, nes étal, sonne, onde bril Masipon, no rap, a cara, cara, guerre, canna, bril E aí Legenda Adriana Zanotto